Esse canal contém um conteúdo pesado, nem toda confeiteira gosta de cor-de-rosa e cupcakes. Às vezes gostamos de caveiras e sangue, ou seja, você assiste por sua conta em risco. Não recomendamos que assista perto de crianças ou de gente que faz tempestade em Copdágua, como o famoso Mimimi. Já avisados para mais reclamações, se direcionar à casa do caralho. Agora vamos para o vídeo. Oi gente, sou meu abuchudo, sejam muito bem-vindos ao meu canal, estou enorme. Vamos lá, vamos começar. Gente, eu estou fazendo agora uma outra receita de bolo, uma outra massa de bolo. E essa minha massa não precisa de calda, então estou trabalhando com ela tranquilamente. Então é só para falar que eu não vou colocar calda nesse bolo, porque essa não precisa, não é necessário. É a massa frutada, então é top. Gente, fiz aí a minha barreira de contenção com um... Para de bater atrás! Fiz uma barreira de contenção com uma ganache batida, coloquei o meu brigadeiro supremo e coloquei um monte de caramelo salgado e joguei mais brigadeiro supremo por cima. Vou fazer novamente uma barreira de contenção, agora com um saco realmente melhor, porque aquele lá estava muito largão, mas sim. Fazer uma barreira de contenção 3 centímetros e vou encher esses 3 centímetros de muito brigadeiro supremo. Mete-lhe brigadeiro supremo, mais brigadeiro supremo. Depois de colocar uma boa quantidade de brigadeiro, a gente vai jogar o caramelo salgado por cima. Depois de jogar o caramelo salgado por cima, a gente ainda vai colocar mais brigadeiro supremo. E vai pegar o bolo top! Ó, certo, certo, certo. E colocamos a última camada, acetato. Bolo lindo, bolo perfeito, bolo maravilhoso. É isso aí, simples assim, tranquilo. Se vocês quiserem, eu ensino no próximo vídeo. Ó como ficou? Gente, vamos lá, continuando, já fazendo venda. Nosso curso ainda está sendo vendido, porém, 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 tá tudo na descrição aí do vídeo. Se vocês quiserem aprender a fazer esse bolo girando, bem recheadinho, fazendo essa estrutura tudinho, vai na descrição do vídeo aí embaixo e no comentário fixado. E também, gente, o novo canal, eu criei um canal familiar, onde a gente vai falar dos nossos filhos, nossa família, nossa rotina. Vou jogar tudo sobre o meu parto, vocês vão conhecer a Trinity por lá. Então, se vocês quiserem conhecer o canal, o link também vai dar na descrição e no comentário fixado. Se inscreve logo, que logo, logo já vai ter vídeo no nosso canal. E agora eu coloquei o Baia pra fazer a pasta. No caso, ele foi fazer a pasta, eu tava doente, mas mesmo assim foi fazer a pasta. Porra, não é pra matar a sede, não, é pra embolir comprimido. Eu quero fazer uma dessa. Toda vez que tem bolo, eu quero fazer uma gigantesca e depois eu tenho que sualar tudo de novo pra endurecer. Eu faço duas vezes. Claro, pô. Eu vou tirar ela aqui quando a gente tá gravando, tá curtinho. Aproveita, senta aí. Caraí, era uma gotinha só, tava só pra deixar um rodantinho. Ô, caralho. Vai. Deu um deslagrão desse tamanho, me esguite o bagulho e não quer que corra. Peraí. Não tem buraco pra você jogar dentro pra não cagar a minha mão. Aí tu vai só de cima da pasta. Você é muito foda. Não, acho que dá. Aí seu ron não sai rápido, porque demora só ir no meio preto, não. Ô, rosa, se você lavar a louça que tá na Bia, sai rápido. Isso aí. Tá ótimo. A mesa é puro. Mô, vem, tá tão sério que você limpa na mesa. Vem, não consegue fazer. Não consigo não. Aí, depois de muito puto, sim, eu limpei a mesa. Vamos lá, vou mostrar pra vocês como é que eu faço pra pregar. Eu pego, eu vou fazer um bolo falso, um verdadeiro. Bolo falso, cola de isopor. Vou colocar em cima da base bastante cola de isopor. E sabe quanto é, criança, que tu tá, até adulto faz isso, eu também faço, que você coloca cola de isopor e fica puxando, levantando, levantando, pra ir secando rápido? Eu faço isso todo o tempo, até grudar mesmo o isopor na base. Aí, gente, eu abri uma pasta redonda branca. Geralmente, eu não cubro assim, mas esse bolo pede que você cubra ele assim, porque a gente vai fazer esse bolo tipo saia, tipo babado. Então, é só jogar por cima e ajeitar as pregas. Estranho, né? Ajeitar as pregas. Enfim, vamos ficar calados. Aí, olha só. Essa é a nova pasta. Eu só ensinei essa pasta. Essa é nova da nova. Eu só ensinei essa receita no curso do bolo do parque de diversão ali, né? Carrossel, que eu mostrei pra vocês. Essa pasta, você consegue abrir ela extremamente fina. Olha a finura dessa pasta, gente. Olha como eu tô abrindo essa pasta. Extremamente fininha. E ela não rasga, não danifica. Ela fica perfeita. Você não gasta tanto que a pasta americana. Olha a finura dessa pasta, gente. Pra gente cobrir o bolo. E fica incrível. É maravilhosa. Então, se vocês quiserem aprender a pegar essa receita dessa pasta, tá nesse último curso, tá? Eu só ensinei essa aí agora no curso do parque de diversões. Então, aproveitem porque está perfeita. Ótima de se trabalhar. Não fica grudando, não fica puxando, não derrete, não soa. E o bolo tá gelado. E eu joguei essa pasta no bolo gelado. E ficou top. Ficou foda. Enfim. Aí eu vou ajeitando meu bolinho. Alizei, alizei, alizei. Já tá lindo assim. Já tá perfeito assim. Mas a gente vai alisar pra deixar mais alisado, né? Enfim. Enfim. Aí eu joguei em cima do meu outro bolinho de saia. E vou colocar ele em cima pra gente poder começar a decorar nosso bolinho. Vou cortar com um cortador que tem uns babadinhos. Que eu não sei como é o nome desse cortador. Cortei uma porrada de bolinha. A gente vai dividir essas bolinhas no meio pra fazer uns babadinhos. Pra gente colocar em cima desse torbolo. E sim, essa decoração ela é bem simples. Ela é fácil de fazer. Então, sim, qualquer confeiteiro iniciante que tiver o básico do básico de material consegue fazer esse bolinho, gente. É muito simples de fazer. Não dá trabalho. Eu acho que eu só usei cortador pra ir e cortador pra florzinha. O resto foi tudo à mão. Então, bem simples mesmo de fazer. E fica muito bonitinho. Espero que vocês gostem mesmo desse modelo. Porque é um dos mais práticos assim. E se vocês, sei lá, se inspirarem pra fazer algo do gênero, me marquem no Instagram. De verdade. Eu adoro quando vocês me marcam. Até nas merdas também, quando vocês me marcam. Eu adoro. Eu reposto. Então, me marquem no Instagram. Meu Instagram é melbertajiscakedesign. Segue lá. Se inscreve. Me segue. Só me segue. E me marca nos seus stories. Olha aí como ficou os babadinhos, gente. Que coisa mais fofa. Agora eu vou tirar aquele... É porque eu não sei como se chama. Eu chamo de brasão. Mas eu sei que é alguma coisa do Espírito Santo. É... Que se usa embatizado. Tirei ele no molde mesmo. Coloquei a pomba. Fiz de massa branca. E a parte de trás é fiz de massa rosa. E aí eu tô colando a estrutura pra poder colar eles. Coloco um palitinho. Água. Colo pasta com pasta. Vou colocar o brasãozinho na frente pra gente poder secar e colocar no bolo. Ó. Passei água aí também. 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 E tudo certinho. Olha só como ficou. Fofinho. Aí, gente. A gente vai abrir essa massinha pra colocar as fitinhas. E só novamente pra falar pra vocês. Ó como ficou. Sei que a imagem tá uma bocha, gente. Que eu tô sem câmera pra filmar. Tá horrível. E a gente ainda tá focando em comprar mais as coisas pra neném agora. E a câmera eu vou deixar mais pra frente. Mas futuramente eu vou comprar uma câmera pra gente filmar aqui. E fazer um trabalho melhor pra vocês. A gente conseguiu montar um espacinho agora pra trabalhar. Agora só... Vamos deixar a câmera mais pra frente. Mas olha só aí como ficou fininha a pastinha. Ficou bonitinha, gente. Como o corte é preciso. É lindo. Não fica ficando. Não fica rasgando. Nem nada. Cortei aí umas tirinhas de massa. A gente vai fazer uns lacinhos com as fitinhas. E a gente vai colar nesses espacinhos aí. Entre 3 e 3. Eu acho que foi isso. Eu contei 3 e 3 pra colar. Não lembro muito bem, não. Mas, enfim. Olhem aí como vai ficar essa sainha. Vai ficar muito bonitinha, meu Deus do céu. Coisa boba. Ó. Cortando, colando. Cortando, colando. Cortando, colando. E sim. A gente vai me perguntar. Mel, você tá sem avental? Eu tô sem avental. Sim, gente. Eu fiquei sem avental. Eu joguei todos os meus aventais pra lavar. E eu esqueci que eu tinha que gravar na hora. Então eu peguei uma... Uma roupa que é a que eu uso geralmente pra dar aula. Porque os domos não tão mais entrando, né? Enfim. Aí essa eu trabalhei mesmo com vocês. Fiquei sem avental. É... Enfim. Aí, ó. Cortei as fitinhas. Cortei as fitinhas. E agora com um cortador de fita maior, eu vou cortar os lacinhos. Só dobrar a massinha uma por dentro da outra, ó. Uma por dentro da outra. Passando a aguinha nas pontas. Uma por dentro da outra. Uma por dentro da outra. E depois de dobrar todo o meio, a gente vai colocar uma fitinha fininha no meio. E vamos colar aí em cima das fitinhas. Aí eu coloquei um brasão com o nome da bebê. E a gente vai colocar aí a moldurazinha com o Espírito Santo. Coloquei umas rosinhas ali. E no babadinho de cima, a gente vai colocar umas rosinhas. Ali embaixo eu coloquei umas bolinhas de pasta mesmo. E a nossa bolinha ficou assim, gente. Bem simples, bem fácil. Eu espero que vocês tenham gostado. E sim, quase que eu esqueço a nossa hashtag de hoje. E a nossa hashtag de hoje é... Tio Marcos lava a louça. Se você gostou desse vídeo e assistiu até o final, eu peço que você descer nos comentários e usa a nossa hashtag pra eu saber que realmente você assistiu até esse final. Deixa o seu like, comenta, compartilha. Se não é inscrito, se inscreve. E fala também que me ama. Eu gosto, eu tô carente, tô precisando. Tchau!